Gente, eu tava por aqui pensando, gente, poxa, eu queria tanto sair, mas eu não tenho roupa, mas aí eu lembrei, o lugar que tem promoção de verdade, e é aqui no Bazar da Tieró, com roupas incrivelmente perfeitas, sabe quantos reais? A partir de 2 reais. Você tá entendendo que tem como você montar um look pra você dar uma volta, usando apenas 10 reais, 20 reais, aqui no Bazar da Tieró. Gente, sério, vou logo chamando vocês aqui, pra dar uma olhadinha nas peças incríveis que nós temos aqui. Temos peças jeans, jeans, nós temos muitas qualidades ótimas, muitos, muitos tipos. Olha esse short maravilhoso, perfeito, uma maravilha. Shorts branco, tem calça, olha aqui, bermuda pra homem, super linda, maravilhosa, no estilo, sabe? Olha, tem até esse tipo aqui de short, ótimo pra homem também. Temos as peças novas, claro, aqui é um bazar, né? Temos aqui as peças novas, olha esses vestidos lindos e maravilhosos, pra você que quer ir pra festa, né? Sabe? Dá aquela voltinha, sair com boy também, né? Sabe, ó? Vestidos ótimos, lindos, com altíssimas qualidades. Vestidos aqui, essa macaquinha super linda e estilosa, perfeita pra você usar, sabe? Com aquele seu tenizinho branco básico, ou até com salto, sabe? Que dá aquele estilo. Olha esse vestido lindo, maravilhoso. Tudo aqui no Bazar da Tieró. Gente, eu vou logo passar a localização pra vocês, porque amanhã é domingo, amanhã é dia de quê? De festa, meu povo. Dia de festa pra maioria do pessoal, porque muita gente gosta de sair dia de domingo, obviamente. Gente, vou passar logo o local pra vocês. Nós estamos localizados aqui na Avenida Amazonino. Amazonino, gente, esqueci, porque vida de repórter é muito corrida, gente. Você não sabe se vai gravar pra ali, vai gravar pra cá. Aí eu tô muito, eu tô gravando ultimamente muito ali, então eu tô muito perdida. Mas, ó, estamos aqui localizados na Avenida Amazonino Mendes, ao lado da padaria, da panificadora Fernando. Atrás do Ilha Gelada, tá, galerinha? Aqui, ó. Ó, gente. Na frente da cerâmica Pitbull. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui nesses conjuntinhos. Olha aquele biquíni lindo, maravilhoso pra você ir pro banho amanhã, meu povo. Pra você, você que quer comprar um presente pra sua namorada, você homem que está nos assistindo, quer comprar um presente pra tua namorada? Vem aqui e compra um look pra ela que você não vai se arrepender. Juro, você não vai se arrepender, ela vai te agradecer e ainda vai mandar você vir aqui comprar mais. Tô te avisando, meu compadre, tô te avisando. Vamos aqui mostrar a peça pros homens também, né, porque eu tô falando muito pras mulheres, né. Aqui temos blusas, olha essa blusa preta agora, né. Espero logo que o inverno venha, pelo amor de Deus, Jesus, chega logo o inverno, porque tá muito quente. Então aí você, homem, compra logo pra se preparar, porque quando chegar o inverno, se tu duvidar, eu compro pra mim usar. Não tô nem aí, se é de homem. Aqui, ó, gente, olha essa camisa linda, maravilhosa, estampada. Eu super amei, super indico, você é homem e vem comprar. Agora dá uma olhada nesse cropped aqui, nesse... Ai, eu pensei que era um top, gente, mas olha, pra você usar esse casaquinho aqui, esse coletezinho. Super lindo pra você comprar pra sua filha. Acabou a fama de Barbie? Acabou. Mas quem liga? Isso aqui, ó. Agora eu vou dando um recado pra vocês. Agora eu vou pedir pra falar quem é a nossa mais nova, contratada da equipe do estilo de Norte Ciranduba. Já não sou mais eu, a única repórter mirim aqui, né. Então vem pra cá, Manuela, pra dizer algumas palavras. Olá, gente, boa tarde. Eu queria vir aqui mostrar algumas peças pra vocês. Vamos aqui ver. Olha esse vestido aqui que você pode usar ele nos dias de jantar em família, para várias ocasiões. Olha essa macaquinha muito linda. Olha, olha esse vestido branco. E também tem vários tipos de roupa, como um vestido bem, bem estiloso. Você pode usar ele em várias ocasiões. Vestido azul, vários tipos. Vamos ver, vamos ver algumas roupas de academia. Ó, esse conjunto aqui tá muito bonito pra você ir na academia malhar, fazer esportes. E é importante fazer esportes, né, gente? Então vamos logo garantir sua calça leg. Acabou. Ah, vamos tocar num assunto bem importante. Gente, eu já quero receber o meu salário pra eu poder comprar uma roupa chique pra eu ir no shopping. E aí? Tá ouvindo o recado da menina, gente? Olha, se ela der o recado dela que ela quer receber o salário dela, e ela entrou hoje, tá? Eu vou fazer reclamação também. Eu quero o meu salário que eu vou ir no shopping junto com ela. E pode esquecer que eu não vou gastar meu dinheiro todo comprando roupa caro no shopping, não, meu filho. Eu vou vir comprar. É aqui. Porque lá no shopping você paga uma roupa em 100 reais, você encontra aqui até por 15, por 50 reais. Além de vender, além da tia Heró, dona desse incrível bazar, perfeito, maravilhoso, vender as roupas, ela conserta suas peças velhas. Ai, nossa, minha camisa favorita rasgou. O que eu vou fazer? Vem aqui com a tia Heró, meu filho, que ela vai cobrar um preço ótimo. Vamos entrar aqui com ela. Aqui, gente. Vamos falar com ela aqui. Tia Heró. Já avisei pro povo que a senhora, além de vender as peças ótimas, a senhora conserta e deixa numa qualidade melhor do que o cliente comprou a peça. Com certeza. Estamos aí, né? Se de repente você comprar uma roupa, ficou grande, precisa de um ajuste, pode chegar comigo que eu faço ajuste na hora. E, Tia Heró, você sabe, né? Que a maioria do povo gosta de sair domingo, né? E amanhã, provavelmente, vai ter gente que vai sair domingo. E eu creio que você que tá assistindo aí, vai querer sair também. Então, eu vou logo te dar um recado. Vem aqui hoje, ou então tu vem amanhã. Tia Heró, vai tá aberto aqui amanhã? Com certeza, tia. Vai tá aberto sim. Vamos funcionar que horas? É das sete às... Às dezessete. Gente, vem logo, porque a maioria do pessoal vai pra festa domingo às oito horas. Então vem, porque sete horas aqui já vai tá fechado. Sete horas, né? Sete horas amanhã vai tá aberto e vai tá fechado aqui às cinco horas. Meu Deus, eu tinha entendido errado. Meu povo, então corre. Corre, corre, corre. Só chama, só chama. Chama a tua família, chama teu filho, chama o bonde pra vir comprar a peça. Aqui, ó. Já tá no conserto aqui de uma roupa. Já tá consertando aqui uma bermuda. E provavelmente, você tem um monte de peças aí na sua casa que estão precisando de um ajuste, de um conserto, de um pontinho a mais. Você tá procurando alguém aqui? É só vir aqui com a Tia Heró, né, tia? Com certeza. Posso vir aqui que a gente dá um jeito. Pode vir que ela vai resolver a tua peça. Reajuste aqui mesmo. É, reajuste aqui mesmo. Reajuste aqui mesmo, né, tia? Reajuste a roupa aqui é comigo mesmo. Pode chegar aqui que a gente dá um jeitinho. Tá localizado onde, tia? Na rua Amazonia do Mendes, né? É. É, atrás da Ilha Gelada. Ao lado da Panificadora Fernandes. Ao lado da Panificadora Fernandes. Tem telefone pra contado, caso alguém quer ligar pra fazer um ajuste ou pra encomendar uma roupa que vinha aqui? 9, 8, 4... Pô, desculpa aí. 9, 8, 6, 3, 7, 5, 5, 4, 7. Repete. Repete aí, tia. 9, 8, 6, 3, 7, 5, 5, 4, 7. Ouviram, né, gente? 9, 8, 6. Ai, gente. Mais explotado. Gente, esse número que vocês estão vendo aqui embaixo na tela, né? Não sei se tá apontando certo, porque eu não tô vendo nada. Vocês estão vendo que tá aqui embaixo, eu tenho certeza. É, o nosso número pra contato, caso você aí esteja interessado da minha presença maravilhosa aí, né? No seu estabelecimento, no seu ponto de trabalho, pra fazer o seu comercial, se você estiver interessado, né? Pra ter a minha beleza aí também, receber muitos clientes na sua loja, né? Pode entrar em contato com nós, que nós vamos chegar lá e vai meter o comercialzão lá. Vou te dizendo. Então, chama logo nós aí, que nós estamos a todo vapor. Então, é isso, meu povo. Aqui, peças a partir de dois contos, dois reais, né, gente? Então, é isso. Não perca seu tempo, que você não vai se arrepender. Eu te digo logo. E bom, é isso, galerinha. Eu vou finalizar aqui. E pai, me dá dinheiro aí, porque eu vou comprar aquele vestido que eu vi bem ali, tá? Já me passa a carteira, passa a carteira. Gente, aqui é assim que funciona o negócio. É isso aí, é assim que é a vida de uma repórter, gente. É porque, ó, passa, passa, passa. Gente, ai meu Deus, esse ciúme enrola. Gente, ai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Desculpa o jeito, tá, galerinha? Aqui, já peguei meu dinheiro. Duzentos contos. Salário da garota, tá vendo? Duzentos contos. E é isso aqui. Um beijão pra vocês. Fica até o meu vestido, gente. Tá aqui. Um beijão pra vocês. Tchau. Até o próximo comercial. Fiquei até nervosa. Beijão. Ai, gente, eu amei meu vestido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.